Bom dia pessoal, deixa eu contar uma coisa aqui pra vocês que um erro que eu cometi no começo quando eu gravava vídeo no kawaii, assim que eu comecei, foi assim, meus vídeos tinham mil e poucas visualizações aí foi pra dois mil, né, dois mil e pouco, só o que que acontece? Bom momento, só o que que aconteceu? Com o tempo eu fui postando vídeos do youtube, que eu tenho no youtube sacava aqui no kawaii e eu postei acho que uns 5 vídeos do youtube e eu notei que esses vídeos não tiveram visualizações foram 5, 2, no máximo 100 visualizações e desde então, nesse tempo, os meus vídeos não tiveram mais o tanto de visualização que era antes por exemplo, hoje eu tenho 200, 300, 400, né, no máximo 500 então assim, é um erro que eu acho que minhas visualizações diminuíram por causa disso então é um erro que eu tô falando aqui pra vocês não cometerem é postar vídeos de outras plataformas, principalmente com logo marca porque quando o seu vídeo cair, que baixar as visualizações, ele tão cedo não vai retornar as visualizações que tinham antes é assim pessoal, tô falando aqui pra falar, tô passando aqui pra falar isso com vocês porque eu acredito que esse não tenha sido um erro só meu mas também de muitos criadores aqui do kawaii que postam vídeos de outras, às vezes postam vídeos de outras plataformas sem saber e acaba sendo que suas visualizações estão sendo bloqueadas e você não sabe o porquê no meu caso, eu acredito que tenha sido isso, porque eu tinha boas visualizações entre aspas, né e agora eu só tenho 200, 300 e pouco então bom pessoal, isso que eu queria deixar pra vocês tenham um ótimo dia se você gostou desse vídeo, já curte e compartilhe Uai, seu app de vídeos curtos